Aí me inscrevi num cursinho de teatro que tinha em Nilópolis, lá na cidade onde eu morava. E aí me inscrevi no curso, comecei a fazer o curso de teatro. Irmão, me apaixonei pela arte e tal. Me abraçaram, falei, é isso que eu quero pra minha vida. Se vai dar dinheiro ou não, vou tentar também. Futebol não deu, vamos tentar aqui agora. Mas chegou a fazer alguma coisa na TV ou só teatro? Não, não, só teatro mesmo. Ainda não fui pra televisão, não. Em breve, em breve. É, se Deus quiser. Quase fui ano passado. Ano passado? Ou foi esse ano? Não lembro a data exata, mas quase fui. A fake da Glória Pérez foi assistir meu show. A diretora, a roteirista da Globo, foi assistir meu show. E ela falou que foi assistir meu show pra me fazer um convite pra próxima novela dela. E aí eu muito feliz com aquilo. Pô, a galera, a plateia veio abaixo. Só que aí eu descobri que era tudo mentira. Era só o fake dela mesmo. Não, mas o engraçado é que as 80 pessoas que estavam no show, que era um comedy pequeno, as 80 pessoas que estavam no show, não, acharam que era a Glória Pérez mesmo. Convenceu todo mundo. Até você. Não, eu nem sabia quem era a Glória Pérez. Ela falou que era a Glória Pérez da Globo escaralho. Acreditei, irmão. Irmão, quem sou eu pra discordar, mano? E aí, só que ela tava fazendo uma pegadinha comigo. Eu fui interagir com ela. Aí ela, você não tá me reconhecendo, não? Aí eu comecei. Caralho, quem é essa mulher? Pensando. Microfone na mão na hora do show. Parei o show. Aí eu, pô, não tô não, mano. A gente se conhece? Aí ela, não é possível que você não me conhece? Falei, pô, não tô lembrando, não. Aí eu, me dá uma dica. Eu perdi uma filha. Que, de fato, agora é a Glória Pérez mesmo. Vocês estão ligados na história da filha? Então, aí, 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 aí eu, caralho, mané. Aí comecei a me sentir mal, mané. Pô, mané. Aí eu falei pra galera. Pô, tô começando a me sentir mal aqui, mané. Aí eu pedi pra ela ficar de pé e olhar pra galera pra ver se alguém reconhecia. Aí eu falei, fica de pé aí pra ver se só eu que não tô reconhecendo. E se a galera conhece? Aí ela ficou de pé. Aí todo mundo, não acredito. Ah, meu Deus, isso, aquilo, outro, pá. Aí eu fui ficando com... Pior ainda, tá ligado? Caralho, só eu que não conheço. Quem é essa mulher, cara? Aí ela, eu sou a Glória Pérez. Aí eu, ah, pô, já sabia já, pô. Fui, brinquei e tal. Aí foi quando ela falou. Inclusive, eu vim no teu show. Te acompanho nas redes sociais. Inclusive, vim no teu show pra te convidar pra minha próxima novela. Aí a galera veio abaixo, caralho. E, mano, e no final do show, a galera esqueceu que eu era o artista da noite. Todo mundo tirando foto com ela, os caralho. E aí, pá, ela fez vídeo pro comedy. Ó, tô aqui no comedy e tal, tal. E não era a Glória Pérez. Ela trollou todo mundo. Que isso. Irmão, eu aumentei a audiência da Globo em 24 horas. Porque aí a gente... Agora faz sentido eu assistir a Globo. Tu vai estar na novela. Agora eu vou voltar a assistir a Globo, os caralho. E aí, porque eu, tipo assim... Mas ninguém sabia nem da produção. Olha o que aconteceu. Mas como você chegou pra descobrir que ela fez? Olha o que aconteceu. Tem vídeo, pô. Eu postei. Olha o que aconteceu. Aí, eu postei na internet. Gente, pá, a Glória Pérez tava no meu show. Falou que eu vou participar da próxima novela. É a história. Aí a galera começou. Eu não acredito. Ah, parabéns. Aquilo outro, pá. Aí o vídeo chegou pra mim. Eu postei essa parte da interação toda que eu contei pra vocês. Que até ficou muito engraçado, irmão. E aí... Aí começou os comentários. Dividiram. Pô, não é ela, não. Pô, é ela, sim. Aí eu fui fazer comparação, mano. Ela é igual a... Claro, não é idêntica. Mas se tu não conhece, tu fala ela. Ainda mais assim, né? Tá ligado? Pô, tu tá ali no palco. A iluminação... Não, tem iluminação diferente. E tinha Global fazendo comentário no vídeo falando que era ela. Caralho. Aí é fogo, hein? Mano, aí eu fiquei naquela... Não, se o Global tá dizendo que é... Não, porra. E o Claudinho Buchecha comentou... Já trabalhei com essa mulher lá. Incrível. Parabéns, irmão. Ele viu o vídeo, pô. Mas será que ele não trabalhou com a fake, de repente? Não, a mulher é uma costureira, pô. Com o publico. Achei o Instagram dela. Ela é uma costureira. E tem nem mil seguidores. E aí... E aí, mano. A galera comentando assim. Aí eu comecei a ficar... Porra, eu não é, eu não é. De fato, descobrimos que... Ela deve fazer isso com outras pessoas também, mano. Não, é, mano. Ela deve... Mas será que ela mesmo sozinha faz... Pensa nisso aí tudo, rolar... Irmão, se ela não fazia, agora eu acho que ela faz. Porque ela viu que dá pra enganar a galera. Que deu certo, que deu certo. Tá ligado? E aí eu fiquei só frustrado, irmão. Achando que eu ia estar na próxima... Até brinquei na hora com ela. Pô, mas eu não vou fazer papel de bandido, não, né? Ela, não, pode ficar tranquilo. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.